Olá, em 1992 os países signatários da ONU se encontraram no Rio de Janeiro para discutir questões do meio ambiente. Era Eco 92. 20 anos depois, a cidade se prepara para repetir o evento e quem conversa conosco sobre o assunto é o senador João Capiberibe. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar fazendo como o nosso bate-papo antes da gravação. Começa fazendo para nós, senador, um balanço. O que o senhor acha que aconteceu, que evoluiu, que nem progrediu tanto assim ao longo desses 20 anos? O que é que muda nesse discurso sobre meio ambiente? Olha, eu acho que muda muita coisa. A Rio, a próxima conferência que acontece em junho, a Rio Mais 20, ela se dá num contexto completamente diferente da Rio 92. E tem nomes diferentes. A Rio 92 era a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, ou para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A Rio Mais 20 é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Então, o foco é mais nas questões econômicas que causam impactos no meio ambiente. Não é mais pensar as atividades humanas a partir da necessária preservação do patrimônio ambiental, pensando nessa necessidade de preservar para gerações futuras. Não. Agora é centrado nas questões econômicas. Eu, particularmente, eu tenho dois grandes momentos que me influenciaram muito no meu pensamento político. Eu sou de uma geração que pensava que a disputa política se dava entre o capital e o trabalho. A partir da morte de Chico Mendes, no Natal de 1988, do discurso do Chico Mendes, que falava numa nova economia, numa economia da floresta, que ninguém sabia o que era, mas ele pensava aquilo. O assassinato dele, então, chamou a atenção de todos nós que passamos, então, a estudar um pouco mais o pensamento de Chico Mendes. E depois, a Rio 92, com os produtos da Rio 92, principalmente, não é? A Agenda 21. A Agenda 21 traçou um conjunto de diretrizes capazes, ou no sentido de equilibrar a relação econômica, sociais com o meio ambiente. Eu fui muito influenciado por isso, fui governador em 95 e desenvolvei todo um programa fundamentado na Agenda 21. E agora me preparo para a Rio mais 20. Como o foco é outro, o foco é mais a economia. Eu me imagino que o debate vai se concentrar muito nas novas tecnologias capazes de mitigar impacto ambiental. E aí, o senhor acha que há uma preocupação de que esse conceito da economia verde acabe, na prática, resultando em uma barreira protecionista que atrapalha, inclusive, as relações comerciais. O senhor tem esse tipo de preocupação? Olha, historicamente, os países ricos não enriqueceram à toa. Enriqueceram é porque estabeleceram amplas barreiras intransponíveis para os nossos produtos. E hoje, é seguro que haverá uma tendência nessa direção de criar, digamos, regras, estabelecer alguns pactos para que faça com que os países emergentes terminem necessitando de pacotes tecnológicos, dessas novas tecnologias capazes de mitigar, digamos, impactos ambientais. Ou seja, seria a criação de um novo mercado para essas economias europeias que, nesse momento, inclusive, passam por crise, né, senador? Não só eles, e nós também. Eles estão numa crise profunda que é a crise financeira, né? Eles fundamentaram as relações lá no mercado, no mercado financeiro. E, bom, isso virou uma tremenda jogatina e nós estamos vendo aí os resultados. Mas, no Brasil, também vive um problema grave. Nós baseamos a nossa economia na exportação de produtos primários, sem valor agregado. Você tem uma ideia, uma tonelada de soja em grão entra sem imposto nenhum no Japão. Mas, se a gente exportar azeite, óleo de soja, aí a alíquota do imposto é enorme, dobra o preço do produto, aí não dá para concorrer. Então, nós vamos passar a vida toda exportando natureza, exportando grão de soja, exportando carne, carne verde. Mas, senador, mudar essa perspectiva também não significa um investimento em política pública? Sim, em vez de uma direção. A começar pela educação? Porque a gente vê, por exemplo, paralelo aí a essa questão que o senhor levanta, a gente vê a questão do pacto federativo, onde estados e municípios denunciam que eles nem têm mais como investir em políticas públicas. Tem como a gente mudar esse processo de desindustrialização sem infraestrutura, sem educação, sem os investimentos básicos? Olha, eu acho que está sendo feito, porque o que o governo tem feito repetidamente? Reduzir impostos para aumentar a competitividade da indústria nacional. E, nesse processo, nos últimos anos, já renunciou a bilhões e bilhões de reais de imposto que poderiam, sim, permitir um novo caminho na economia. Então, essa renúncia fiscal enorme que o governo está fazendo, no sentido de alavancar o PIB, o crescimento da economia, faz falta para as políticas públicas, e não resolve o problema, porque só faz adiar. Agora mesmo o governo está isentando os impostos da linha branca, mas até quando? Agora, se você somar todos os impostos, todas as subvenções que o governo dá, é uma fábula. Eu acho que nós temos que repensar as políticas públicas para o nosso país, porque quando você faz renúncia fiscal, você está renunciando, você está tirando da maioria para colocar para um grupo privilegiado. Então, você está concentrando, na verdade. O que o Brasil precisa é desconcentração das riquezas, da distribuição da riqueza. O Brasil precisa disso. E nós não temos políticas, claro, nós temos políticas compensatórias, você renuncia a imposto para um determinado setor da sociedade e cria bolsas para outro. Então, eu acho que a médio e longo prazo, isso vai nos enfiar numa crise sem precedente. Então, nós precisamos debater uma política definitiva. Nós estamos até fugindo um pouco da questão da rivalidade. Parece que sim, mas não estamos, né? Porque o Brasil é uma potência ambiental. Tanto é que vive de quê? O Brasil exporta commodities. O Brasil exporta natureza. Eu falo isso. E aí enfatiza a coisa da política educacional ineficiente. Cadê o dinheiro para fazer política educacional? Mas a União não está batendo recorde de arrecadação? Sim, mas... É na distribuição entre os entes. Está batendo recorde de renúncia fiscal, de isenções fiscais. É só fazer um balanço dos últimos cinco anos. O Brasil está com uma renúncia fiscal gigantesca em todas as áreas. Ora, se você... Quando o governo federal renuncia IPI, o que acontece? Repercute nas prefeituras. Porque o IPI é um dos componentes do fundo de participação dos municípios. Repercute nos estados. O IPI participa da formação do fundo de participação dos estados. Então, cada vez que você renuncia, você retira dinheiro das políticas públicas. Esse aí é um problema que a gente tem que entender. É claro que o cidadão está na ponta. Quando o governo cria uma contribuição, esse dinheiro não vai para o município. Nem para o Estado. Fica concentrado na União. Nem para o Estado. Fica na União. E uma parte desse dinheiro, uma parte que eu te digo o seguinte, 47% da receita de imposto no Brasil é para pagar juros e serviços da dívida pública. Os bancos, eu fiz um cálculo. Os bancos, em 2010, tiveram de lucro 80 bilhões de reais de lucro. Está na hora desses bancos partilharam um pouquinho desse lucro com a sociedade brasileira. Não é? Você não acha? Aliás, isso é tema de uma conversa que a gente ficou de ter juntos aqui em forma de entrevista, não foi? Como os bancos vão ajudar a melhorar a sociedade brasileira? Exatamente. Eu acho que tem saída. E eu vou lhe trazer a proposta. Tem projeto, inclusive, para isso. Tem projeto, sim. Eu acho que os bancos podem dar uma grande ajuda para fazer o Brasil, esse país do terceiro milênio, dessa civilização tropical que nós estamos sonhando. Falta esse agente importante que é o banco, o banqueiro. Falta. Porque eles só fazem ganhar, né? Eles têm que dar um pouquinho. Falta interagir ainda com essa sociedade. Eu vou terminar a nossa entrevista da Rio Mais 20. convidando o senador para essa próxima sobre a participação dos banqueiros no desenvolvimento do nosso país. Eu agradeço a sua presença aqui, senador, a sua atenção ao nosso programa. Eu sou Tânia Hormann, falando do programa Argumento. E se você quiser entrar em contato conosco, 0861-2211, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br. E o senador também tem um convite a fazer, se você quiser, twittar o endereço do senador, é arroba João Capi. E no próximo episódio, nós vamos assistir como os bancos podem se tornar generosos com a sociedade brasileira. E você vai ser nosso convidado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto